São José Rogai por nós, que recorremos a vós São José, rogai por nós, que recorremos a vós Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo Formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José Em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja Nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças Enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais Dívidas e saudade daqueles que se foram Hoje, terceiro dia de nossa novena perpétua, pediremos por nosso trabalho E viva São José Operário Chegamos nesse dia maravilhoso, de graça para cada um de nós Em que a igreja celebra Aquele que, ensinando Jesus a ter um ofício Lá na sua carpintaria Consagrou em Cristo A missão do trabalho Não mais como um peso, mas como bênção Vivemos, nos últimos nove dias, até ontem Uma oração intensa Pedindo por todos os trabalhadores E especialmente pelos desempregados Crendo que se essas portas não forem abertas Serão nos próximos dias De modo muito urgente Como assim cremos nessa poderosa intercessão Assim, celebrando São José Operário A igreja se abre ao amor E volta amanhã Amanhã a gente volta com o quarto dia da nossa novena Rezando por todos aqueles que já viveram o trabalho E que estão na sua aposentadoria Na melhor idade Hoje, eu convido você também A vir comigo Aqui na Rede Vida de Televisão No Santuário da Vida Esse lindo santuário Em que a gente reza a novena Para juntos celebrarmos São José, o Operário Abençoarmos Aqueles que precisam do primeiro emprego Abençoarmos a carteira de trabalho Daqueles que estão sem empregos E também daqueles que precisam De fato confirmar a cada dia O seu trabalho e crescer nele Você é o meu convidado Você que está aí na região de São José do Rio Preto Venha para esta linda celebração de hoje Aqui no Santuário da Vida Como trem bom é rezar Vamos rezar de modo ainda mais especial No dia de São José Operário Cantinho da Gratidão Momento de graça quando a gente vem para esse Cantinho da Gratidão também Está aqui ó São José dormindo, sonhando Aqueles sonhos Que só Deus sabe Mas que revelaram ele A justiça de Deus chegando até nós A sua amada Maria De fato concebendo Pela força do Espírito Santo O próprio menino Deus Aqui eu fico imaginando todas as dificuldades Todas as dúvidas que passaram por São José Mas também sobretudo o seu espírito de justiça Que não condenou Maria E por isso teve a oportunidade De se revelar também O primeiro justo do Novo Testamento Como a gente lê através das Sagradas Escrituras Mas também aquele que tem o poder Depois de Maria no céu A gente sabe que é São José E depois de São José os anjos Por isso também ele é chamado amigo dos anjos Ou terror dos demônios Que são os anjos caídos Então a gente vai agradecer Porque quem liga lá no 0 operadora 11 42008080 Faz seu nome chegar até esta nossa urna Que aliás a gente oferece por todo mundo aqui Aquela missa especial de quarta-feira Às 19 horas Na intenção dos filhos e filhas de São José E ela é de Picos no Piauí É a Nadiella Ferreira da Silva Lima Ela diz assim Padre, eu preciso de um trabalho E quero a prosperidade para o meu lar Olha ali, pelo trabalho a prosperidade chega Vamos pedir para São José Também da cidade de Serra no Espírito Santo Tem muita gente de Serra que entra em contato conosco Pedir ao Parco de Serra para me chamar Para celebrar Tem algumas cidades que sempre estão interagindo conosco Que nos ajudam também nessa missão Muitas pessoas A Maria Luíza Severiano Ela diz assim Padre, peça a São José Pela saúde física e espiritual Da minha filha Luzineia Pelos meus netos João Vitor e o Walter E também pelo meu marido Jaime Mota Filho E é claro Para toda a minha família Vamos estar rezando Vamos estar rezando Ele fala assim Padre, você não está pegando meu nome Você não está misturando Estamos aqui, misturando Para que eu pegue o seu nome E agora eu vou para Sítio Novo Rio Grande do Norte A Francisca Daniele diz assim Padre Marcio Tadeu Que alegria poder pedir a oração a São José pelo Senhor Peço oração por toda a minha família Que São José abençoe sempre nos livrando de todo mal Amém Amém, Francisco Que Deus te abençoe e te guarde Vamos trem bom a rezar É isso que a gente vai fazer agora Vamos iniciar nosso momento de espiritualidade De amor de vida Bora lá Oração inicial Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda De oração Dessa abençoada novembro Momento de graça Aqui no canal da família Em o nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Ó glorioso São José A quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis Vim de nosso auxílio Vim de nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos Para que tenha uma solução favorável Ó São José muito amado Em vós depositamos toda a nossa confiança Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder São José A quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve Sede nós vos pedimos o Pai e protetor da nossa E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria São José Rogai por nós Que recorremos a vós A palavra de Deus Tudo o que fizerdes, fazeio de coração Como para o Senhor e não para os homens Pois vós bem sabeis que recebereis do Senhor a herança Como recompensa Servi a Cristo, o Senhor Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24 Desde 1955, com São Pio XII, aproveitando já os momentos em que o 1º de maio se fixava como dia dos trabalhadores A partir de toda a história civil sobre ele O Papa Pio XII declara São José patrono de todos os trabalhadores E coloca para este dia essa experiência de amor, de olhar São José como grande operário Se existiram duas pessoas que estiveram mais próximas de Jesus, nós não temos dúvida Durante mais tempo É Nossa Senhora e em segundo lugar São José Que até o seu desaparecimento, a sua morte no contexto bíblico Esteve junto com o Senhor muito e muito mais do que qualquer um dos apóstolos Convivendo na sua infância, parte da sua juventude Até que Jesus de fato pudesse assumir o lugar do provedor daquela casa, a casa de Nazaré Em que ele assumiu até o momento em que crucificado passa para João essa responsabilidade Dando-nos São José e Maria como mãe, São José como também nosso pai adotivo Ao derramar sobre nós a sua água, o seu sangue, a sua vida E distribuindo conosco essa grande missão de evangelizar É diante da gratidão de um homem que de fato fez da sua vida uma consagração ao Senhor Que nós celebramos esse dia Quando o próprio José lembra de modo extraordinário Que foi naquele local de trabalho, na sua carpintaria No seu lugar onde ele desenvolvia os projetos de construção Que Jesus colocou a mão, abençoou e consagrou o trabalho Tudo aquilo que ele realizaria na cruz De fato, como um modo único e verdadeiro para a nossa salvação São José, que levou ele ao trabalho, foi também levado Acordado certamente na madrugada da vida São José, levado ao céu por nosso Senhor Jesus Cristo No momento da ressurreição, deve ter lhe dado um abraço longo E reconhecido a grandeza do seu filho Que ele silenciara durante todos os anos da sua vida E é muito interessante como os evangelhos colocando São José no silêncio Relatam justamente aqueles acontecimentos Muito possivelmente pelos lábios de Maria Os evangelistas conhecem tudo o que aconteceu com José Mostrando ainda mais a sua intimidade E a sua relação de amor profundo E respeito ao mistério que Maria iria revelar no seu ventre Nosso Senhor Jesus Cristo Hoje então, nós de certo modo Não nos unimos socialmente Vamos dizer assim, economicamente aos trabalhadores Embora o trabalho forneça para isso E para cada um de nós, tem essa função E seja para isso Nós nos unimos a toda mística De um Deus que se fez homem E de novo, também escolheu as mãos Pelo trabalho para nos evangelizar É claro que nós não podemos esquecer nunca A luta de tantos e tantos trabalhadores Que ainda vivem em condições indignas Até pelo baixo prolabore, pelo baixo salário Não podemos nos esquecer de todos aqueles Que até ontem, de fato, nós mergulhamos em uma oração constante Que estão vivendo fora do mercado de trabalho Mas também não podemos esquecer aqueles Que por suas limitações humanas, físicas, intelectuais Precisam que outros trabalhem por eles Para o cuidado Pois todos somos humanos É importante lembrar sempre Que sendo fiéis à palavra de Deus Como nós assim queremos ser Como nós não nascemos para o sábado Nós também não nascemos para o trabalho É o trabalho que nasceu Para que, de fato, a gente participe E, de algum modo, traga a bênção de Deus Transformando a realidade do mundo São José, operário Abençoai os trabalhadores do nosso país E de todos aqueles que aqui no Brasil ou no mundo Padecem a falta de um emprego digno Padecem a falta e a necessidade das coisas mais básicas Sim, um trabalho dignifica para a construção de uma casa Para a vivência do lazer Para a vivência justamente dos seres humanos Que recebem de Deus a dignidade da vida E devem construir em sociedade esta mesma dignidade Afinal de contas, cada um de nós recebeu o penhor e o amor de Deus Quando ele morreu por cada um de nós Não apenas fez com que nós fôssemos e nos tornássemos criaturas Mas em seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo E na cruz inocente Que ele pagou nossos pecados Nos tornamos dignos também da eternidade E dignificamos o mundo Pois a nossa vida, quando vivida na santidade Abençoa onde estivermos e o que fizermos Vamos rezar com São José nesse dia de festa E que São José, operário, rogue sempre por cada um de nós Oração a São José Amado Pai São José Acudindo-nos em nossas tribulações E tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa Cheios de confiança Solicitamos também o Vosso cuidado Por esse laço sagrado de amor Que vos uniu a Virgem Imaculada, Mãe de Deus E pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus Ardentemente Nos suplicamos Que lanceis um olhar favorável Sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue E nos ajude Em nossas necessidades Com o vosso auxílio e poder Protegei, ó providente e guarda A família do Divino Pai Eterno O povo eleito de Jesus Cristo Afastai para longe de nós Ó Pai amantíssimo O erro e o vício Assisti-nos do alto do céu Ó nosso fortíssimo baluarte Na luta contra o poder das trevas E assim como outrora Salvasse da morte A vida ameaçada do menino Jesus Assim também defendei agora A Santa Igreja de Deus Das ciladas do inimigo E de toda a diversidade Amparai a cada um de nós Com o vosso constante cuidado Afim de que A vosso exemplo E sustentados com o vosso auxílio Possamos viver virtuosamente Morrer piedosamente E obter no céu A eterna bem-aventurança Amém Benção do dia Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tem de piedade de nós E do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tem de piedade de nós E do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tem de piedade de nós E do mundo inteiro Meu Deus eu creio, adoro, espero E amo-vos Peço-vos perdão Para os que não creem Não adoram Não esperam E não vos amam Hoje nessa abençoada novena especial Rezando pelos trabalhadores E especialmente pelos desempregados Queremos oferecer toda a nossa vida E nos consagrar a São José Em nossas aflições e angústias Buscando vossa constante proteção Ó bom Senhor sacramentado Nós pedimos o auxílio do seu pai adotivo Nosso paizinho no céu, São José Por meio desta ladainha Rezando por todas as causas Que nos são importantes e urgentes Mas de modo especial A dos necessitados De um digno trabalho Rezemos Amabilíssimo São José A cada respiração minha Cresça em mim o vosso amor Ao vosso serviço me consagro Para sempre, ó São José Bendito sejai, São José Pelo amor com que sois amado Por vosso Deus e Senhor Dá-me, São José A graça de vencer As paixões E ter horror ao pecado São José Assistime em minha agonia São José Aumentai a minha devoção a Maria São José Consolador das almas aflitas A vós recorro Em todas as minhas aflições São José Fazei que eu ame a Jesus Como ele quer ser amado por mim São José Fazei que eu morra Como vós Nos braços de Jesus e Maria São José Fazei que eu vos ame Cada vez mais São José Fazei que vos invoque Sempre cheio de confiança São José Inflamai-nos no amor de Jesus São José Meu Pai e Senhor São José Mostrai que sois meu Pai São José Mostrai sempre e em toda parte Que sois meu Pai São José Obtende-me um grande espírito de oração São José São José Pela obediência que Jesus vos prestou Tornai-me obediente a todas as vontades de Deus São José Penetrai nossos corações de contrição E tornai-nos mais sensíveis As amabilidades de Deus São José Poderoso protetor de nossas almas Livrai-me de todo o pecado São José Que sois tão grande E ao mesmo tempo tão humilde Obtende-me a verdadeira humildade São José Quero ser todo vosso Para preservar Por meio de vós Todo de Jesus E Maria São José Rogai sempre para mim A perseverança Em bem orar São José Salvai-nos Nossa salvação está em vossas mãos São José Sede minha defesa nas tentações E minha força nas adversidades São José Sede sempre nosso Pai E concedei-nos a graça de sermos Verdadeiros filhos vossos São José Socorrei-me em todas as necessidades São José Tenho confiança em vós Defendei-me e guardai-me São José Tornai cada vez mais conhecido O poder de vossa proteção eficazíssima E queremos concluir Rezando juntos Amado São José Vós que tivestes Que prover o sustento a Jesus e Maria Olhai com paternal compaixão Para a minha angústia em prover o sustento para mim e minha família Rogo-vos Ajudai-me a encontrar o mais rápido possível um emprego De modo que esta angústia seja tirada do meu coração E eu possa o quanto antes Prover as necessidades pessoais E daqueles que me foram confiados por Deus Livrai-nos da amargura e do desânimo De tal modo que possa passar por esta prova espiritualmente Fortalecido e com ainda maiores bênçãos de Deus Amém E agora voltemos-nos para a benção da água Pedindo que o Senhor Deus auxilie todos aqueles e aquelas Que precisam confirmar essa esperança Especialmente através desta água que lembra o nosso batismo Senhor Deus Todo-Poderoso Fonte e origem de toda a vida Abençoai esta água que vamos usar Confiantes para implorar o vosso perdão dos nossos pecados E alcançar a proteção da vossa graça Contra toda doença e cilada do inimigo Concedei a Deus Que por vossa misericórdia Jorrem sempre para nós As águas da salvação Para que possamos nos aproximar de vós Com o coração puro E evitar todo o perigo Do corpo e da alma Dignai-vos a abençoar esta água Criatura vossa Para que as perdidas tomadas lembre o nosso batismo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Convite Estamos em festa Hoje é dia de festa Aqui no canal da família Na rede de vida de televisão No Santuário da Vida Logo mais às 19 horas Eu convido você A estar Você que é da região de São José do Rio Preto A rezar conosco É São José Operário Eu estarei abençoando todos os jovens Para que aconteça o seu primeiro emprego Todos aqueles que estão desempregados E também os trabalhadores Você pode até Se ainda tiver Não a digital Mas a física A carteira de trabalho Trazê-la Para que a gente possa abençoá-la É diante desses mistérios de Deus Que o Senhor vai se revelando E vai mostrando as suas maravilhas E seus sinais de bênção Que transcendem a realidade Daquilo que nós podemos tocar E de fato Milagres Nós ouvimos Nós temos testemunhados De pessoas que de fato Estavam desesperançadas E conseguiram o emprego Durante esta semana Amados Foram nove dias E hoje nós coroamos Nesse décimo dia Dia de São José Operário Com esta novena especial E também com a missa Logo mais às 19 horas Que eu repito Convido que você participe Ao vivo aqui Presencialmente Também no Santuário da Vida Você que está em casa Pode sempre nos ajudar Nessa missão E pode fazer Esse compromisso Conosco de evangelização Você pode usar A nossa chave PIC celular Porque é claro Todo mundo Nosso acolhimento Também estão curtindo O feriado Em oração Junto com seus familiares Através da nossa chave PIC celular Qualquer doação De qualquer valor É muito importante 11-9-13-0-0-90-6-5 11-9-13-0-0-90-6-5 É o número Que a gente coloca lá Não põe o zero não Antes do 11 Porque às vezes não dá certo Então você vai digitar Lá na sua transferência PIC no seu banco 11-9-13-0-0-90-6-5 Qualquer valor É muito importante Para que a gente continue Esta missão Olha É bênção sobre bênçãos E agora Os nomes de muitas pessoas Que entraram em contato Com a gente Vão passar Porque a gente Continua intercedendo Para que Muitas vezes Esse emprego Que parece distante Aconteça como um milagre Bem antes do tempo Que você imagina O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela poderosa intercessão De São José Operário Que nós celebramos No dia de hoje Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Que é Pai E Filho E Espírito Santo Amém Que Deus te abençoe E te espero Às 19 horas Do Santuário da Vida E ao vivo Para todo o Brasil Através da Rede Vida Essa linda missa De São José Operário Música Música E ninguém Possa jamais dizer Que nos invocamos Em vão São José Rogai por nós Que recorremos a vós São José Rogai por nós Que recorremos a vós Música 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 Música